Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Parte 2 do Lucas Neto! A Giovanna Alparone foi pedir um doce na padaria. Só que ela passou muita vergonha lá dentro. Já deixa um likezão no vídeo se você gosta da Xi e comenta aí embaixo. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações de vídeo no sininho. Vejam o que a Xi aprontou na padaria. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu queria pedir esse doce aqui. Qual o nome dele? Boa tarde. Pé de moça. Então, moça, eu quero pedir, mas eu preciso saber o nome desse doce. O nome é Pé de moça. Mas eu tô pedindo! Vai, mãe! Oi, mamãe vacinada com sucesso, muito feliz, segunda dose. E hoje eu fiquei sabendo que tá sendo 14 anos menina aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho 12, né? Então tá chegando. Daqui a pouco sou eu, com o bracinho picado de vacina. Uuuuh! Tchau, 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 tchau.